A Prefeitura de São José dos Campos encerra hoje a série de sete audiências públicas para a elaboração da LOA, a lei orçamentária anual dois mil e vinte e quatro. Ontem a reunião aconteceu no distrito de Eugênio de Melo e hoje será no Jardim Santa Fé a partir das seis da tarde. O formulário de sugestões pela internet está disponível no site da Prefeitura. A série de audiências contempla as regiões leste, norte, sul, sudeste e centro-oeste, além dos distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. A discussão da LOA é a oportunidade que os moradores têm para apresentar reivindicações e sugestões para o orçamento do próximo ano. Agora, até o fim de setembro, a Prefeitura elabora o projeto de lei. O texto precisa ser votado pelo Legislativo até o fim de dezembro.